E aí galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e a Giante está mostrando aqui, neste vídeo aqui, o 15 ano de desenvolvimento, desempenho, transformações e mudanças do game. Vamos observando aí todo esse período e a forma como o jogo foi evoluindo, conforme que esse jogo foi se desenvolvendo e vem trazendo melhorias e vai se aproximando cada vez mais da realidade. Acompanhe aí todo o desempenho para vocês. 2008, olha só como é que estava o game. 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, para Android, 2014, 2015, computadores. 2016, Android, 2017, computadores. 2018, 2019, 2020, 2022. 2022, por fim, 2023. Quando eu disse Android, é porque são dispositivos móveis, tá bom? Acompanhe aí.